NB Music Promove Ela diz que quer pausar, que quer chilar Que é nossa fã e que ela sabe guardar Segredos, segredos, segredos Ela é do tipo boas companhias E os de meio de frente vem com as amigas Do tipo que gosta de conversar Ela me acha divertido Diz que só vai voltar quando a noite acabar Que quer sair daqui e quer dançar Em outro lugar Ela diz que quer pausar, que quer chilar Que é nossa fã e que ela sabe guardar Segredos, segredos, segredos Diz que quer pausar, que quer chilar Que é nossa fã e que ela sabe guardar Segredos, segredos, segredos Podes ficar a vontade e entrar Ela quer as minhas vitórias celebrar Normalmente estou sem tempo mas vem cá Diz que consegue comer sem falar Diz que não curte de novela Coisa linda veio da favela Ela ama estar com o dono dela E diz que a nossa vai por prender Tipo o cela Ela me diz que quer pausar, que quer pausar, que quer chilar Diz que quer pausar, que quer chilar, que é nossa fã e que ela sabe guardar Segredos, segredos, segredos L.B. Music Diz que quer pausar, que quer chilar Diz que quer pausar, 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 que quer pa